Fala galera, Marechal aqui de volta e foi mal galera, faz muito tempo que eu não posto vídeo, foi mal A única forma de eu manter os vídeos aqui é saber se você gosta dos vídeos, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos Então, antes da gente começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos E pessoal, foi lançado o Anoitecer Grão Mestre, que é a atividade mais difícil disponível para você jogar com seus amigos E nós nos aventuramos para enfrentar o Sepics Prime no melhor assalto de todos os tempos Então, bora lá jogar o Anoitecer Aprovação na dificuldade Grão Mestre Agora você dá uma lidinha Mano, olha isso daqui ó, competição, entrada no meio do jogo desabilitada, campeões, multidão Putz, tem um multidão de campeão Porra Em quantos minutos você acha que a gente vai dar wipe? No mínimo Ah, para dar wipe? É, wipe Eu acho que a gente não vai dar wipe Sou bem macho Pegou o pardal, correu Bora Sai JP, gordo Perdemos Otário, otário Nossa, vocês tem que voltar para me reviver, não reviver sozinho no Grão Mestre não Putz que pariu, JP, ninguém mandou você ser gordo Como eu reviver o JP aqui, me fala Assim ó Ah, eu não entendo, porque eu estava do lado do Xeramal, eu estava literalmente grudado um no outro e eu que morri O Xeramal nem deve ter levado dano Vai morrer o Xeramal Cala a boca JP, nossa, quem morreu é você, morto não fala, cala a tua boca Nossa Partiu Nossa 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 Nossa, passei do campeão sobrecarga esconde Pronto Gente, eu vim por um caminho aqui e eu me perdi de vocês Que? Estuna Vai ir Isso é ferro com nós, onde é que você se meteu? Eu fui pelo caminho, só que eu... Tinha uns problemas ali, eu bati e parou Não, cuidado que tem um garoto pistola ali Não é esse que está batendo, aí, aí mesmo Nossa, 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 nossa Nossa, nossa Caralho Tem bicho de tudo quanto é lugar, velho Ixi, não vou conseguir arrancar, vou conseguir arrancar aquele escudo ali nunca Pai, socorro Mas eu estou batendo em tudo É, mas aí também ajuda nós, pô Isso aí é barbeiragem Concordo Tô dirigindo CNH Sim, HCE Sem radar eletônico, radar semafórico Sem GPS Vou enchendo o celular Só multa atrás de multa Tem campeão ali na frente, velho Tem Lá vem o Marcos Ele tá vindo? Ele tá ali É o Cavaleiro? Sim Cadê ele? Vai, 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 põe o escudo, põe o escudo, põe o escudo Ué, o que aconteceu? Ele tá travado ali no zapo Retinha, retinha de Stase, Monster Não, mas a torretinha de Stase não tanca o escudo do bicho Não, mas eu não deixei ele puxar o escudo É, põe ele Congela antes Olha, tem um campeão de supercarga aqui Matei a bruxa Podem ficar sossegados Apesar que vai nascer um monte de escravo Ai, que bosta Boa Good, good Oh, o bicho começou a nosar atrás Explode Explode Ah, que bosta Peguei Lembra de sempre ficar na fissura Firuça Olha, tem outra ali Tô pegando munição Eu tô com um supercarga Eu tô com um supercarga mal Tô Quer lançar? Calma Calma, que perigoso isso daí Que pode dar hit kill em... Morreu? Morreu? Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, matei Peraí, é só voltar aqui pra pegar a munição Peraí que eu preciso recuperar a minha vida Cadê a fissura? Mano, eu tirei nas costas da bruxa, pode? É claro Eu tô falando morrer É, tem uma bruxa aqui que a gente tá com o fogo do celular Eu Ah, eu cheguei uma garada É, agora vai precisar do seu coisinho, Del Que coisinho? Que coisinho? Ah... Mega fissura? Não, ah... Que? Aí, por que que aconteceu? Ah, dropou exótico Não é hora Pega ali pra mim Embrulho de presente Mano, vocês sabem... Ele aí Vocês sabem onde que eu vou ficar, né? Eu vou precisar de dar uma nesse bicho Que eu tô expulando ele direto e ele ainda tá... Me revive, me revive, Del Agora vai Agora vai Não vai não Nossa Eu vou lá cabiciar ele Vai, vai, vai É, agora vocês sabem, né? Perdemos Lixo Ué, cadê? Pó aí Pó Que que vocês querem que eu faça? Você vai colocar o 3 escudo furioso Mas eles não vão tacar a gente Não Vai ver Gente, pulei Pode colocar agora Atrás Atrás? É, tem muita gente atirando Sim, você vai receber o super rapidinho Você vai receber o super rapidinho Tá acabando Vai acabar no 3 1, 2, 3 Não recebi nada de super Não recebi nada de super Como não? Não recebi nada Nada? Zero? Nada Tem que ficar Tem que o que? Tem que ficar fora da mega fissura Entendi, obrigado viu JP É Sei que é titã Sei que tive essa hora dessas coisas Ah, cala sua boca Você que coloca essas merda aí Tenta assim, tá ali ó O de sobrecarga ali Eu vou lá matar o de sobrecarga Esquerdinha Você não vai não Nossa Vocês viram né O que tem vindo ali É? Tem que tomar cuidado Pra não sair esses aqui da porta Eu tenho que descer Pra pegar munição Não Matar na fissura Ó Fito, sem munição Não, eu tô com munição Quer que eu mato lá ele? Vai dano, dano nele Nossa gente, tem inimigo aqui na porta Uh Eu não vi Vai Ajuda aqui Vai conversonando ele daqui de cima Ó Nossa, ainda bem Era minha última flecha Deixa eu pegar mais aqui Ó, tem um Tem um bicho aqui ó Pera, deixa eu pegar a munição Não mata ele ainda não Ó, senão vai ficar boa aí Eu usei a finalização ali Pra gerar munição especial Eu... Tô com o super Só que eu sou Onde você finalizou? Aqui ó Na direitinha Na caverna Ah velho Sai na direita Hoje eu leio ele Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Engraçado Vai lá Del É você e ele Tá, volta, 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 volta Você tem... Seu super não deixou? Tá com o super não deixou? Ó, coloca aqui no canto ó O... O... O fissura Pode colocar E fica fora da fissura com... Fica fora da fissura com... Fora da fissura com... Fora da fissura com... Alô galera Atirem em mim É que... Que eles tão vindo... Posso jogar meu escudo nele? Terminar teu super Você avisa a gente Vai acabar em 3... 2... 1... Acabou Tô com o super de novo Pode usar Tira em mim 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 Vai acabar em 3... 2... 1... Acabou Assim, você tem que ficar fora da fissura Mas ainda próximo pra gente receber o... A... Só proteção Mas eu não tô com o super, mas eu tô com o quadro Consegue tirar o escudo daquele capitão ali? Cavaleiro? Já tirei Peraí que tem um bicho me incomodando Eu vou ter... Eu vou ter super Tem um capitão embaixo da gente Tira o escudo dele Tô ficando sem munição É, eu preciso ir lá pegar uma munição É, super de você e pinte Eu tenho Eu não tenho Eu preciso matar dentro da fissura Vai Ó Cavaleiro, hein Tô defendendo Vai acabar em 3... 2... 1... Acabou Ok Matei a bruxa Tô com o super de novo Tô na fissura Tô na fissura Tô na fissura Oh Droga, eu vou morrer Eu não vou morrer Acabou a munição Uh... Quase morri porque foi um explosivo que tava embaixo de nós Eu tô sem munição Tá, pega a munição lá Por mim que só tem munição na frente do bicho Começou Começou a nova rodada Tem Sem mega Aumento ainda Coloca Ah, cê tá sem? Eu tô sem Quanto precisa do super marichal? Não, já to já Mas os bichos ta longe Ai que longe o que é? Mas eles são sniper Ah meu deus Não tem que ter dodge Usar o super não Salva rápido, ai eu salvo Consigo perseguirar quadrado Acabou! Uh! Boa Ai tem um cara aqui Tem um cara aqui Puta, eu vou pesado Ai tem aqui, tem aqui Tem um maluco aqui Sobrecarga, sobrecarga, não deixa Perdão Ah vou colocar meu super Ai a Mega surta acabando Atira Atira do meu escudo aqui Ta muito longe, pode chegar perto É que Ta com a Mega, não ta com a Mega É Vai acabar em 3 2 Não 3, 2, 1 Acabou Ah to com 75% Ai Ah Precisa de Mega ainda não né? Não, acho que ta de boa Tem mais um campeão É ele ta pulido Parabéns time Calma ai tem um campeão ainda Eu esturno ele, to sem munição Não Ai, quase É, procura munição Eu to de boa Eu to 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 Literalmente full tudo Eu também Eu volto ai pra pegar mais coisa Eu também to full tudo Ó A gente foca qual brigue A gente tem que matar Não, pera ai Tem que Tem que A gente tem que focar Em matar rápido O andarilho Por que? Pra Que é Aqueles tiros lá do andarilho Mói nós Minha bazuca ta com dano aumentado contra Veículos Nossa Se tivesse demorado mais um pouquinho eu morria Ou seja Você me deve sua vida Pague cinquenta centavos E agora Eu vou cabiciar Oh Pera ai Eu odeio esse bicho Aquele bicho Pode usar Pode usar O escudão Mas mata o desgraçado ali Calma ai Tem um bicho que ta Perfurando seu escudo É Como que ele consegue hein? Vai acabar Vai acabar Vai acabar Eu gosto Eu gosto do vai acabar Só vendo teu pro next 100 do nada Oh ganado cuidado cuidado Da Da dano Da dano no bicho Putz tomei um Nossa No pixel velho Ele É um bicho lá debaixo Me matou Ta indo ai Ta indo ai Eu usei sniper Não dá pra segurar quadrado meu boneco Perdão Vai que ele ta sendo sumado pela Stase Boa Mano de novo tem um bicho lá na frente cuidado É esse dai Aqui Ele ta com cadeia de 2 barra 0 Ele ta com cadeia de 2 barra 0 É É Não é vandal maldito A gente tem que matar os vandalos Meu Deus Calma Cheiro mal Papel 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 Não Não é o tiro É o tiro de sniper Ah eu comecei a morrer agora Na outra vez eu não morri uma vez É claro que você tava só usando sopa Tá Otários Tá acho que a gente nem foca Mano eu juro que você parecia um vandalo Marechal Ta louco Ta roxo Ta A gente vai matar quem Chegou ali o big Foca Foca no Andared Usa o escudão Você quer que eu use ai em cima? Isso aqui em cima Rápido Será que eu tanco um tiro de escudo? Como assim um tiro de escudo Um tiro de escudo não Um tiro de canhão Do andarilho Apesar que ele ta todo reganhado ali Nossa, 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 nossa Vai acabar 3, 2, 1 Cabo Ah cedei, cedei Tem munição Ejernet O andarilho ta chegando Avisa quando ele vai atirar Por favor Vai atirar Vai atirar Sai, sai, sai Olha, deu um tiro de bazuca nele Boa, boa, boa Ele ta reganhado Ele amorei Morreu Agora foca os brig Caraca O nosso brig ta em baixo da gente Literalmente Ta aqui em baixo Ele ta subindo aqui Pera ai Pera ai eu vou Na direita Ele ta na direita Pelo menos o brig ainda não recupera a vida Também né Tô sem munição energética Pera ai Deixa eu pegar munição aqui Pera ai Deixa eu pegar munição aqui Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai É que se a gente avançar Vem aqui pra essa fissura Vamos nesse campeão aqui Nossa Boa Quer que eu use o super pra avançar um pouco? Não, não, não A gente consegue ir pra frente Não, a gente ainda tem A gente ainda tem outro brigue Eu sei Da esquerda Cuidado tem uns rapinador Vamos nele, vamos nele Não, não, uns rapinador subindo aqui Vamos rap Por que fica tão na frente? Ele estava invisível Eu to sem munição de espécie de Se precisar subir ali pegar Subir ali Vamos descer mesmo Pegar a munição Caiu Eu já peguei Passa, 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 passa Vamo pra esquerda Vamo pra esquerda Vamo pra esquerda Vamo pra esquerda Vocês vão por trás? O brigue já ta perto daqui Cadê ele? Não ta querendo tirar Gastar todos os meus tiros de bazooka Não, ele vai morrer Não, ele vai morrer Vai morrer Nossa time, pera ai que eu devia um tiro do snapper To muito louco Eu acho que a gente devia ir avançando no meu escudo Não, a gente consegue ir pela esquerda aqui Não, com o escudão Com o escudão mesmo Vem atrás de mim Ó, vai limpar no meio ou na esquerda? Na esquerda, na esquerda Na esquerda, na esquerda É porque tem um campeão no meio Nossa, tem muito bicho Tá, mas não Tem um campeão na esquerda também Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Pera ai meu build Já ta quase carregando O campeão ta chegando aqui Cadê? O campeão ta chegando Na esquerda Os dois estão ali na esquerda São 3 Consegue ficar stunando JP? Eu mato Consigo, consigo Fica mais de boa Tá Fica stunando ai Stuna de novo Foi Deixa eu jogar uma granada la Oh Tem skiff? É, ele deixou as coisas ali Nossa, tomei Tomei na fissura Calma Tomei de um sniper Não, aqui tem um sobreca... It, sim, a munição principal É, dedo, eu acho que era bom voltar um pouquinho Ah, volta, volta, volta Pra... Eu preciso pegar munição Lá atrás Ah, lá atrás ai, é sacanagem Ué, mas... Tem tempo, né? Tem nada aqui? Quanto tempo tem? Tem nada Tem só a primária Ele lembra que lá atrás tinha de bazuca e de... Porra, você vai... Não, não Não preciso É quanto tempo? 45 minutos Ah não, tá easy Vamo Vamo lá, galera Uhul Tô gravando a sobrecarga aqui na frente Eu tô sem munição primária Eu tenho Se stunar ele eu mato Não mato não Não Não, a gente tem que ir pra lá Cadê... Ah, os servidores estão aí O que é limpo... Vamo... É que tem um... Eu tô matando os vandalos de sniper aqui Se é possível O problema é que se eu... Ó, vamo aqui... Nossa! Nossa, cuidado com o vandal ali da... Ele tem um vandal ali na direitinha Do lado do mecanismo É, é que os servidores viraram pro nosso lado agora Ó, Charon, você tá com... Super Tô Você pode usar E eu e o... Eu cuidamos desse campeão de sobrecarga aqui Mas vocês querem que eu ataco ele ou que só defende? Não, você defende mais É, fica mirando tipo desse aqui Vem aqui atrás... Não precisa desse não É... Aqui mesmo Só stun, stun Sim, sim Eu ia morrer É... Tá... 25% Vai lá Vai, vai tancando o dano 3... 2... 1... Acabou Eu acho que eu errei Bom... bom tiro, Del Bom tiro Boa Agora você pode avançar, né? Peraí Peraí Eu preciso de munição Eu também preciso de munição Eu também preciso de munição Ah! Vem pela esquerda Eu acho que tem mais campo Eu fui um voto Eu não tô precisando de outra... Eu preciso de munição... Cinética Vamos no anti-barreira primeiro Uh, é verdade Anti-barreira Você tem que... Não, você vai tirar o espelho Eu vou tirar o espelho Calma Calma Qualquer coisa eu uso o teu super Você vai ter que vir aqui Você tem que ver Você tem que ver Eu vou ter que fazer isso? Não Não tem... Não tem... Ou seja... Você pode usar o seu super Depende de mim? Ae galera Uhu Ae 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 Atira mesmo Atira 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 Aproveita Aproveita Calma, calma Eu tô na frente do seu escudo Vai acabar Três Acabou Três Acabou Três Acabou Gostei Aqui, 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 aqui Tem um vândalo atrás do pilar ali Vândalo não Abaixado Oh, anti-barreira primeiro Vai, anti-barreira Usa Sai, JP Já estunou, já estunou Que? Chega, chega Ó, o vândalo Quem tem mais? Tem um vândalo aí, já tô... Boa Já tô estunando ele Nossa, ele me pegou ainda Finalizou Morto Tem um super Não tem pesada Ele ficou muito tempo imune a isso Ah, tem um pack pesado aqui Tô só com duas peses de missão Tô só com duas peses de missão Pera aí, deixa eu dar uma... Bom, é... Eu tô mini-full Não, eu tô full Eu tô full Eu só preciso de orb só Tá, onde a gente vai ficar aqui? Embaixo? Na esquerdinha... não, na esquerdinha Na casinha ali? Isso Na casinha da vergonha? Beleza A gente tem 20 minutos pra matar o Cepicão A gente tem 20 minutos pra matar o Cepicão Easy Também acho Easy que? Easy que? Easy que? Easy que? Easy que? Se cama Se eu não me engano já tem um campeão aqui Dois Quer o super? Pode, pode usar, pode usar Defende! 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 O boneco não tá puxando o escudo Atira em mim! Atira em mim! Atira em mim! Vai acabar em 3... 2... 1... Cabo! Quanto tem? 75 Aí... Tá quase... Tá quase cheio de novo Vai estonando ele ao máximo Tá vai estonando ele ao máximo Vai preciso carregar, pera aí, aguenta aí Boa! Boa! Especial hein! Ó! Tem 1 Mega já! Aqui já tá perdido! Coloca aqui dentro! Coloca aqui! Coloca aqui! Eita! 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 Tudo isso é medo! Aí galera! Defende a casa! Coloca aqui dentro! Não, porque aí dá pra usar de... De fora! Entendeu? Pra ficar... Protegido dos dois! Ah! Entendi! Mas eu vou ficar dentro da casa, né? Você quer ser cagão? Não, não! É o Sepkis, mano! O cara conhece! Pô! Você tem que tirar os escudos do... Não! Tô ligado! Aí você tem que ficar usando teu... Teu escudão! Não! Quero dar tiro de bazuca no Sepkis! Cadê ele? Toma! Acabou a Mega! Deixa eu te falar... Tá, eu vou pro Super! Agora! É, pra gente avançar um pouquinho? A gente não avança não, mas... Tem que ter inimigo na direita! Ó, tem muita... Muita sentinelinha na esquerda ali! Vai acabar! Vai acabar! 3... 2... Eu volto! Já volto pra casa! Tô quase super cheio! Ô, Del! A gente conhece os Sepkis já... Faz... Desde o dash nenhum! É... Aqui é trocação franca! A agulha joga safe! Tô ligado! Trocação franca com o Sepkis! Olha lá! Que beleza! Olha ele tirando! Que beleza! Mano! Eu tô aguentando muito tiro por causa da carga de luz! Sim! Mas é... O problema meu é a Sniper! Do... 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 Vai vim... Vai vim campeão? Vem! Não sei! Aí eu não sei! E agora ferrou! Tem um capitão aqui na esquerda! Vai ajudar! Vai! 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 Escudão tira a mão! Vou usar o escudo! Tira o escudo lá dos... Dos bolinhas! Vem! Não! Mas você tem que ficar mais próximo da gente! Não! Mas dá pra isso! Eles não vão tomar tiro! Ó! Esquerda! 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 Opa! Tá merda! Mata ali! Volta! Volta! Tô tirando! Tô tirando na caverna! Tô tirando! 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 Tem... Um campeão anti-barreira! Nossa! Eu não... Meu super tá com 50%! Ah! 75! Pegamos os órbitos! Tem anti-barreira ainda? Consegue tirar o escudo ali? De quem tá de vácuo? É... Eu tô de vácuo! Mas eu só tenho dois tiros de bazooka! Não tem mais nada de vácuo pra gente dar dano? Eu tenho mais absurdo de acidente! Não foi? Tem as habilidades aí... Ah! Tem granadas! Você quer que eu faça o que com ela? Ué! Foca no... Da direitinha ali ó! Direita abaixo! Vai que tira! Tirou! Boa! Foi uns 20 voltas de eriana? Foi! Ah! Eu da frentinha aqui! Vai! Não deixa recuperar não! Tô recarregando! Boa! Tá boa mesmo! Vou usar o escudo depois! Boa! Vou usar a munição aqui! Tem mais um! Calma! Não dá os suks! Obrigado! Tem que ficar atento aos campeões! Vai vai! Ajuda aqui no último servidor! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tem um campeão? Não! Não sei! Tem que ficar atento nisso! Ah! Vai tirar o escudo! Tirou! Ah! Calma! Nossa! Deixa eu voltar aí! Eu não vi nenhum campeão aqui não! Eu acho que não deve ter! Então tá! Eu só mato! Acho! Vai! Coloca! Coloca! Oh! Vem! Ah! Ele foi lá pra trás! Vai vir ferrão pra esquerda JP! Ah! Tem muito ferrão! Eu não vou ter super! Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Só migerir orb! Três orb! Aí ó! Aqui! 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 De nada! De nada! Me lembra de colocar barricada aqui na esquerda pros bichos entrarem cegos! Vou gerar uns orb por cês! Não precisa! Eu tô cheio! Eu já tô super... Eu tô full! Não! Mas já gerar orb pra quando cês precisar! Dá um... Um gypsum... Ah! Ele que congelou ele desceu! Quem foi? Deixa eu ver se... Nossa! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Oh! Bicho vindo! Bicho vindo! Bicho vindo! Vai! 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 tem muito bicho ali na esquerda foca no capitão vai acho que estou destacado a esquerda 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 ta de boa ta de boa já tirei nossa atira nele ai calma que tem um aproveita aqui que ta vindo muita sentinelazinha ferrão vai acabar 3 2 1 não da um dano no cpx com eles vovó de ariane ai time o vandalo que só tinha vivo ali na direita eu tenho um mega eu não tenho iii tem um campeão aqui tira nele 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 eu não vou ter munição jp pra matar ele tem um ai na porta que eu fiz na esquerda jp pt é campeão jp daqui a pouco eu vou ter o super eu to adicionando um eu vou la salvar o del pode ir pt 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 O ultimador É, como é que ele não foi stunado? Eu também, não sei Ele ta aqui Ah, eu to sem vida Pera ai, a Mega ta tipo Ta na barrinha Vou colocar, vou colocar a Mega Ué, foca nele Mata, mata, mas stun, stun de novo Você saiu, o bicho veio correndo Calma que, ele tem um momento Meu, vem pra Mega Vem pra Mega Vem pra Mega Ah, não acredito Você atirou aqui A torretinha tancou a basura Pera suicidio Pera ficou maluco Ai o posto vai acabar Eu tenho que é Foca num, foca num, vamo focar num Descensa Eu vou matar um Eu to tirando da esquerda pra não tirar de recuperar escudo Matei um Da esquerda tem escudo Boa Mata esse aqui Ó, tem um que ta ali embaixo sem escudo Não tem mais tiro de voto Ta vindo mais bicho, esquerda Ai, na nossa frente Na nossa frente Meu Deus Tem uma limpada Não, não tem campeão Pera ai, deixa eu pegar um municione Tô com 4 tiro de bazooka 5 Vou matar o ultimo Pode matar Não tem campeão, confirmado Vamo moer o Ceph Ah, o Ceph se baixou Ceph se baixou Ele foi pra longe Tira nele, rápido Antes que os bichos cheguem Ah, agora você levantou velho Ta vindo muito bicho Vai Cuidado Dois orbs Negócio atrás Tem bicho na esquerda ali no corredor Será que tem campeão, o Ceph? Deixa eu ver Não vi nada no feed Não vi nada no feed Vai acabar Vai acabar Vai acabar Pode dar Dips Boa 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 Chupa JP Seu otário Meu Deus, quanta coisa Eu ganhei duas bolinhas de golfe Eu ganhei um enxame adepto O JP falou Quantas vezes você acha que a gente vai Dá um wipe Não deu um wipe Não é feito de primeira, JP Ontário Verdade, JP Todos os campeões Chupa, JP Ontário Otá 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 Otário O enxame ela veio com arma vorpal e ventania mortal Lixo